Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Meu nome é Hugo Regis e a gente volta agora com a aula de Sociologia. Lembra que na aula passada eu disse que na aula 5 a gente vai fazer uma conexão com a aula anterior, com a aula 4, e a gente vai conectar sim, porque a gente vai falar sobre ação social, sobre fato social e sobre classes sociais. Vocês lembram de quem é cada uma dessas teorias? A gente vai ter de um lado o Karl Marx, a gente vai ter Durkheim e o Max Weber, do outro lado a gente vai ter classes sociais, fato social e ação social. Vamos fazer a ligação de quem pertence o quê? Vamos fazer essa ligação a partir de uma questão. Olha só, os autores clássicos das ciências sociais, Emily Durkheim e Max Weber, definem como objeto de estudo da sociologia respectivamente. Então vamos lá, Max Weber, a gente vai ter classes sociais. Emily Durkheim, o fato social e o Max Weber, a ação social. Então vamos lá, respectivamente tem que ser Durkheim e Weber. Então a gente vai tirar a luta de classes, a gente vai tirar classes sociais daí, que esse conceito ele é marxista. Então a letra D, onde tem luta de classes, e a letra B, onde também tem luta de classes, elas estão fora das nossas respostas. Então a gente vai ter, olha só que ele faz essa brincadeira, né? Ele bota ação social de um lado e fato social do outro, fato social de um lado e ação social do outro. Então a gente realmente tem que lembrar a quem pertence cada uma dessas teorias. Voltando à nossa aula anterior, que a gente está conectado a ela, a gente vai ter fato social do Emily Durkheim, e do outro lado a gente vai ter a ação social do Max Weber, e a letra C vai ser a nossa resposta. Na aula passada eu disse assim, ó gente, preste atenção que já caiu questão em prova, falando sobre esses conceitos que são conceitos básicos, são conceitos fundamentais, e que nas aulas de sociologia a gente tende a lembrar e a falar sempre sobre eles, tá certo? Então essa questão, olha, é facinho, tá respondida, é só a gente lembrar de quem pertence a cada uma das teorias, e eu vou revisar de novo agora. Marx ou Karl Marx, a gente vai ter a luta de classes ou o conceito de classes sociais, Emily Durkheim, a gente vai ter o conceito de fato social, e o Max Weber, o conceito de ação social não esquece. Vamos ver mais uma questão sobre ação social, para a gente se conectar mesmo à aula passada? Olha só, a ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas presentes, podem ser, perdão, podem ser passadas, presentes, ou esperadas como futuras, vingança por ataques anteriores, réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros. Os outros podem ser individualizados e conhecidos, ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Então esse é o próprio Max Weber que fala em ação social e relação social, é o trecho que a gente está lendo aí. Mas olha só a pergunta, Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui o objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de quatro tipos de ação social. Quais são elas? Se você não lembra, volta na aula passada para revisar que a gente falou sobre os quatro tipos de ação social. Agora olha só como é a pegadinha. A primeira, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, é ação tradicional. Então a gente já começa assim, a ação tradicional é a primeira delas. A segunda, nas quatro primeiras, vai ter ação afetiva, ação afetiva, ação afetiva. Que aí não tem muito o que a gente conversar, né? É lembrar mesmo, é decorar, tá? Não decorar, mas a gente consegue lembrar das ações a partir do reconhecimento delas. Pensando, eita, essa aqui é a ação que é tradicional, porque ela é pensada a partir da forma como me relaciono com a minha família e vem na tradição. Aí tem uma ação que ela é a partir dos meus sentimentos, daquilo que eu sinto, né? É a ação afetiva, né? Que a Teres colocou na letra E como ação emotiva. A próxima, a ação política, gente, ela não tá aí, tá? Que a ação política é uma ação de um coletivo. Eu vou agir a partir do coletivo. Então, o que a gente tem é a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relações afins e a ação racional com relação a valores. Lembrando que a ação tradicional e a ação afetiva e a ação racional, ela se divide em duas. Ou ela é com relação a fins ou ela é com relação a valores. A letra D acaba sendo a nossa resposta. Vamos lá? Tem mais uma? Tem. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, ele tinha um amplo conhecimento e muitas áreas afins a essa ciência. Ou seja, não era só sociologia, ele também era um conhecedor da economia, do direito, da filosofia. Então, ele buscou analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno e tentou entender a natureza e as causas da mudança social. Esse título mudança social, ele é bem importante e ele é bem caro para a sociologia, tá? Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais. Olha só. Então, a gente vai ter cultura e tipo ideal, classe e proletariado, que é um conceito marxista, anomia e solidariedade, fato social e burocracia. Lembra que a gente falou sobre o fato social do Durkheim? Eita, Hugo, não lembro de Max Weber. O que é que eu faço? Vai cortando lá as alternativas, né? Classe e proletariado, já foi. Isso é Weber. Aliás, isso é Karl Marx, né? Fato social, já cortou. Isso é Durkheim. E vai restar ação social e racionalidade. Ação social é um conceito bem Weberiano. Quando ele fala de ação social, ele está falando sobre, digamos, o básico ali do conceito, o básico da teoria de Max Weber. Letra E vai ser a resposta a essa questão. Mais uma questão. Max Weber alinhava-se à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno e as investigações sobre os sistemas anteriores de produção e as lógicas de relações sociais que se estabeleciam em volta deles. Deixa eu dar uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? O Max Weber, aliás, o Karl Marx, tá? Vamos pensar agora no Karl Marx. Quando ele vai falar sobre o modo de produção capitalista, ele diz assim, peraí, o modo de produção capitalista é o modo de produção que ele se baseia a partir da luta de classes. A gente vai ter, de um lado, os donos de meio de produção. Do outro lado, a gente vai ter a figura do trabalhador. Mas, peraí, na história foi sempre assim? Deixa eu fazer uma conexão com outros modos de produção na história. Vamos entender como é que as pessoas se relacionavam nesse processo de produzir anteriormente na história. Então, ele vai contando a história dos modos de produção, né? Que é o método que ele utiliza. Ele vai dizer que a história, ela dialoga, né? E ela dialoga com o tempo. Então, a gente aprende com o passado para a gente poder entender como é que no futuro a gente pode fazer alguma coisa para mudar essa lógica, para mudar esse caminho. Então, quando ele começa a pensar isso, ele vai dizer, primeiro, o modo de produção, o modo de produção primitivo, que é aquele modo de produção onde a gente se relaciona com os laços, eles são de parentesco, a gente se relaciona com pessoas próximas, nós estabelecemos regras, mas baseados na solidariedade. Aí ele vem para o segundo modo de produção, que é o modo escravista, né? Onde a mão de obra é a mão de obra escrava. Aí ele vem contando os outros modos de produção, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. E é no modo de produção capitalista que ele reflete sobre possibilidades de outros modos de produção que não sejam modos de produção sempre baseados na exploração do homem pelo próprio homem. Então, ele reflete sobre sistemas anteriores de produção, ele reflete sobre o sistema atual de produção para ele refletir sobre um futuro sistema de produção onde as relações de produção ou as relações sociais elas sejam menos desiguais e a gente possa acabar com o que a gente chama de classes sociais que são tão distintas e são tão antagônicas. O Max Weber, ele vai concordar com o Karl Marx nesse sentido e a pergunta é justamente essa, né? Entretanto, Weber, que embora concordasse com o Marx em algumas coisas, ele discordava de Marx em alguns pontos cruciais. Mas quais são eles, né? Então, letra A. Enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio de povo, Weber era um religioso convicto. Então, a gente tem aí uma questão sobre religião que não é a pauta nem de Marx Weber, nem do Karl Marx, tá certo? Enquanto Weber elaborou seus trabalhos sobre a perspectiva do materialismo histórico, o materialismo histórico, Marx foi lembrado por sua sociologia compreensiva. O materialismo histórico dialético é uma forma completamente diferente da gente fazer pesquisa e esse método, ele foi cunhado pelo próprio Karl Marx. Então, existe aí, né? Pegaram o método do Karl Marx e jogaram para o Marx Weber. E olha a letra C. Enquanto Marx construiu sua teoria sobre a perspectiva do materialismo histórico, ó, materialismo histórico dialético, Weber foi lembrado por sua sociologia, eita, cortou ali, por sua sociologia compreensiva. Então, a gente tem, na verdade, aí, conceitos que são basicamente, são básicos, são essenciais de cada um dos autores, e a gente vai encaixar, sabe, esse conceito em cima do autor. Não esquece que o materialismo histórico dialético, ele é um conceito marxista, e é um conceito bem importante, porque muda a forma da gente fazer ciência no mundo, a partir do momento em que Marx Weber diz assim, olha, a história, ela se relaciona, e é a partir dessa forma de se relacionar do passado do presente, que a gente consegue pensar, mudar e transformar o futuro. Vamos ver mais uma pergunta? De acordo com Emily Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais, eles são definidos pelo autor como sendo, olha só, o fato social, para ele ser fato social, ele tem que ser exterior ao indivíduo, ele tem que ser coercitivo, ou seja, ele tem que forçar o indivíduo a agir daquela maneira, e ele tem que ser generalizado, ele não é só para mim, ele é para o grupo social do qual eu faço parte. Então, exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados, letra C é a nossa resposta, e a gente tem mais uma questão para a gente finalizar a aula de hoje, que é a seguinte, a sociologia para Durkheim deveria ocupar-se do estudo das sociedades no intuito de, vamos lá, conhecer a fundo o ser humano e suas diversas facetas perante a sua interação com o outro, priorizando a sua individualidade. Olha só, as questões de sociologia, e eu venho falando isso para vocês, isso é uma dica bem importante, a sociologia, ela não vai estudar o indivíduo, ela pode até estudar o indivíduo, mas vivendo e se relacionando com outras sociedades, ou seja, são as relações sociais o fundamento ou o objeto de estudo da sociologia. Então, não é observar o indivíduo, é observar o indivíduo na forma como ele se relaciona em sociedade. Não é observar o indivíduo enquanto psique, mas o indivíduo enquanto coletividade. Então, lembrem-se sempre, existe muita casquinha de banana de sociologia que cai no Enem nessa perspectiva. Não é o indivíduo só pelo indivíduo, isso faz a psicologia, faz a psicanálise, não é? A sociologia, ela estuda o indivíduo vivendo em sociedade, enquanto coletivo. Então, olha a letra B. Entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do homem, atentando principalmente aos aspectos gerais e não aos individuais. Essa é a nossa resposta. E lembrando, o que é individual a gente deixa lá para a psicanálise, para o Freud, né? E o que é coletivo, a gente traz para a sociologia e para as ciências sociais. A gente encerra a aula de hoje e a gente volta ainda falando mais sobre sociologia. Obrigado pela sua companhia e um forte abraço.